Olá, hoje é quarta-feira e você está aqui junto comigo na página lição da Escola Sabatina. Estaremos estudando hoje sobre Mileto, um pouquinho sobre a terceira viagem missionária de Paulo. A caminho de Jerusalém, Paulo decide então fazer mais uma parada agora em Mileto. E ali nós podemos perceber como Paulo já havia planejado cada um dos seus passos e por onde ele deveria passar. Em Mileto, Paulo decide então fazer um discurso de despedida, sabendo que talvez não voltaria mais à Ásia. Paulo decide deixar algumas palavras de ânimo, de agradecimento e também de fortalecimento do Evangelho naquela localidade. O interessante é que Paulo faz um resumo dos dois anos que passou em Éfeso, em Mileto, em Troade, e decide então animar os crentes que continuavam em Éfeso, fazendo esse relatório, contando e relatando sobre tudo aquilo que ele passou, as alegrias e também as provações que ali aconteceram. Paulo estava em direção a Jerusalém e o seu discurso não foi somente sobre o passado, mas Paulo também faz um discurso sobre o futuro. Paulo sabia que em direção a Jerusalém e quando chegasse em Jerusalém, ele passaria por uma grande provação. Ele era considerado, entre os crentes daquele lugar de Jerusalém, como sendo um traidor, como sendo um perseguidor que havia deixado as suas raízes e havia se tornado um gentil. E o interessante é que as culturas e tradições judaicas que ali existiam já haviam sido dominadas por uma cultura romana que a partir de então tomava conta, não somente de Jerusalém, mas também das igrejas cristãs que ali existiam. Você pode se perguntar o que fez com que Paulo ainda continuasse avançando e determinado a chegar a Jerusalém. Queridos amigos, Paulo tinha em mente, mesmo com muita preocupação, Paulo tinha em mente que a sua fidelidade e fé nunca poderiam vacilar. O meu convite a você nesse dia é que você possa permanecer com a sua fidelidade e fé nas promessas do Senhor Jesus. Convido você a me acompanhar em oração. Grandioso Deus, Pai eterno de amor e bondade, Que cada um de nós possamos permanecer com a nossa fidelidade e fé intactas no Senhor e Salvador Jesus. Oramos e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.